Fala aí manos, então é o seguinte, ah eu duvido que vai votar Rocket League no canal, olha aí rapaz, olha aí rapaz Se não estamos aqui novamente com Rocket League sim, esse joguinho é totalmente maravilhoso, um joguinho totalmente incrível E eu espero que vocês gostem dessa volta dessa série, que vocês continuem apoiando porque o último vídeo foi uma série de likes Então eu queria realmente agradecer, porque esse feedback é muito bacana, sabe, saber que vocês me acompanham há tanto tempo Quem me acompanha da época do Rocket League e tudo mais, eu fico muito feliz mesmo Dei um porradão na bola, destruiu o maluco, tocou uma aqui ó, em Braseids, em Braseids ainda fiz o gol do outro Rapaz, jogou demais já, vem o idosinho do Rocket League, está de volta amigos, eu falei pra vocês que eu ia Que quicada hein, que quicada, o maluco estava despindo, deu um socão velho, eu dei um socão e mandei essa pro gol E ó, se você quer mais Rocket League não esquece de avaliar e sim vai ter muito mais Muito obrigado pelo apoio de verdade, eu fico muito feliz em poder trazer este conteúdo e muitos outros de Rocket League pra vocês Beleza mano, enfim, olha aqui ó, mais um gol, del mal parido, maricona Mais um belo gol meu, olha aí, que cagada da porra Dois gols, olha o maluco até quitou, dois caras quitaram Ih, mas foi um do meu time, quem é o cara do meu time quitou gente, está ganhando, está ganhando Mas tudo bem, vamos embora, o cara veio e falou, esse cara está chegando demais, eu não vou fazer Ah, vacilei, vacilei, dá pra ter mandado aquela Tira essa bola daí meu filho Uh, o que que eu fiz ali? Ah, eu descontrolei o maluco Caralho, eu estou ficando bom, eu já estou começando a decorar os itens Ah, quase mano, meti um driblão no maluco Uh, garoto, foi shot and a shot and a goal Peraí, deixa eu ver, a bicuda Eu dei o bicão no maluco aqui, ó Errei, errei, mas acho que foi pro gol mesmo assim, não foi não, alguém congelou a bola A gente vai voltar por aqui pelo meio do campo, senão não sou garantido que a bola não vá pro meu gol Porque ela está vindo jovens, eu puxei, eu puxei ela pra dentro do gol Eu acho que esse gol foi meu, hein Deixa eu ver, ó, ele bateu, é, foi meu mesmo, ó Mas que idiota Sorry, sorry Eu pedi sorry ali, porque eu fiz cagada, né Mas fiz dois gols do time também, né Então vamos lá, vamos colaborar aí, que passa o fio, tá Boa garota Ainda bem que ficou alguém no gol, pensei que a gente ia levar essa aqui O meu brother ali chegou muito mal Ele rolou um dibre, eu consegui dar aquela levantadinha Agora eu segurei pro meu time aqui, rapaz, agora eu segurei pro gol dos caras Vamos dando a volta, eu tenho ficado um pouco mais rápido E tenho ido na direção do gol deles pra fazer essa aqui Mas vai dar mesmo assim, ó Ai, meu Deus, o cara do Ima pegou e puxou Fora, ele quase jogou, pudei no gol Agora é minha vez de usar o Ima, agora é minha vez de usar o Ima Peraí, pera, 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 pera Agora, 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 aqui, ó Eu não sei nem o que aconteceu Eu só puxei a bola, gente, eu tirei dela Dá a volta, dá a volta, vamos, vamos, vamos Vamos ter que defender agora, hein, garoto Beleza, conseguimos devolver, tá indo pro campo dos caras Eles me turnaram, eles me turnaram E vão se arrepender disso Não deu, alguém tirou, beleza, a gente vai continuar Dando a volta pelo mapa aqui, eu estou com um teleporte Vamos mandar um teleporte no amiguinho aqui Fiz ele se perder, a bola foi na cabeça do cara Que eu tinha me teleportado, quase que deu ruim, maluco Tá louco, tiozão Peraí, vamos ver se ele vai pegar Ele pegou, essa bola está aqui, brigada Hum, bateu Ai, cacete Eu tava com o negócio de congelar, eu devia ter congelado Mas eu não tinha conseguido bater o olho no item Não deu tempo, não deu tempo, mano Cacete, velho, tá muito difícil A gente tá ganhando fácil no começo Agora esse aqui, vou ter que ficar no gol, hein Pelo amor de Deus, amigos Vamos nessa bola aí, deu uma enceleradinha Eles estão se batendo, meus caras Meu tipo tá todo confuso A bola saiu quicada pelo ar Eles estão indo pra lateral Estamos tentando fazer a cobertura Mas tá muito difícil Lateral, direita de campo Aqui é uma posição muito fácil Pra os caras Ai, droga, o soco foi pro lado errado Pari, pari, dois back Dei aquela segurada, maluco Dei aquela segurada Olha ali, ó Olha que a bola sobrou Eu fui voando Fui voando Dei aquela Do ladinho É de ladinho que a gente gosta Tá me tirando Vamos pra cima Bora, partiu Consegui bater Mas a bola não veio na direção do gol Muito pelo contrário Ficou ali no meio Tá perigosa Tá complicado O bagulho agora tem a chance de ferrar com a gente Deu, deu Ó o maluco fazendo gol contra Sangre Deu Golaço Boa, garoto Isso foi pra garantir Isso foi pra garantir Cusão Boa time Boa Até falei pros caras Não é aquela Ai, ai Foi boa Foi boa, mano Só e aquilo lá Como eu falei Isso aqui é mais Eu tô treinando, né Tem uma galera Tá jogando pra caramba E a gente vai pra cima dessa galera Agora tem tudo Porque eu sou um idoso Eu sou um idoso, gente Eu sou um idoso do Rocket League Vou postar sim, filho Vamos lá Ai Caraca Consegui segurar ali na hora certa Tornado Tornado é legal, bagarai Aqui, ó Bolaço Uh Pensei que ia, hein, time Vamos dar a volta aqui pro fora Peraí, se preparar Eu estou quase recarregando Meu super poder Minha habilidade, viu Uma habilidade boa Pelo amor de Deus Deu ruim Eita porra Peraí Dei o socão Dei o socão Só pra segurar Minha puta vida Dei na cara do maluco Explodir ele Vamos passar aqui Pegando os turbinhos aqui Pra ficar como? Boladão Bolaço Errou, errou Errou Peraí Quem que vai bater Essa bola aqui, ó Uh Só pro cara ficar Meio perdidão Em campo Bolaço Bolaço da bola Bola congelada Boa newgate Boa newgate Joga de paz Joga de paz Jovens Pois é Estamos com tudo Estamos de volta Estamos no grau A conexão Está valendo Pois é, eu tenho um cara Que não corta o gol Corta o gol, querido Toma aí Ó, aqui eu estou Mais na defensiva Do que qualquer coisa Então foi o seguinte, ó Uh Eu me posicionei aqui Por quê? Porque a gente vai ser Errei, velho Errei Errei Se eu fosse um pouquinho Se eu tivesse Ai, golaço Ah, garoto Esse joga é muito bom Olha aí, olha aí Eu congelei a bolinha Dei aquela levantação Imagina se no futebol Você pudesse controlar a bola Aí daria uns gol desses Né, filho Vamos lá Deixa eu ver aqui Se alguém vai, ó Corri Foi Deu ruim Deu ruim Mas a gente tem goleiro ali Qualquer coisa Deixa eu já ir atrapalhando Os caras aqui Beleza, posicionamos Com 12 de turbo Ainda dá para fazer alguma coisa A bola está no ar A gente vai chegando aqui, ó E foi mais um E foi mais um golaço Os caras se enrolaram É gol Partiu pro gol Saiu pra braço Rapaz 7x2 Sabe por quê? Porque na vida Todo dia tem um 7x2 Levem isso para a vida de vocês Hoje foi para o outro lado Podia ser para o meu Mas não foi Então tá bonito Tá maneiro Tá irado Vamos que vamos, Timão Joga para cima aqui Tof Hum, dei um first touch Mas a bola ficou travada no meio O meu defensor Vem com o segundo rebote A bola por fora A gente conseguiu aqui Recarregar uns tubinhos A bola vai para o gol De novo 8x2, amigos 8x2 Meu Deus Mas foi de muito Mas foi de muito mesmo Eu sei que é legal Eu sei que é gostoso Para eu falar para vocês Que eu voltei Não falei 4 gols na partida, rapaz 800 de score Espero que não tenha mais Para eu ser MVP, né Voltar MVP Acessão Bora O cara me chamou para o x1 Olha, rapaz Fui desafiado Para o x1, amigos Olha aí Olha Essa foi O maluco Teve com o olhão, velho Voltão, velho Voltão, voltão Aqui, ó Ima na bola Hum, eu ainda não entendi muito bem Como é que foi esse bagulho do Ima Eu ainda me confundo Um pouquinho Eu sei que eu segurei Eu sei que eu segurei O cara tá no espinho A gente tá com poucas chances aqui Ah, ele tá fazendo gol contra Não, bobão Então, pra mim, o gol Beleza, tá valendo Mas que bobão Não faz isso, bobão Isso atrapalha tudo Olha, ah, ele ficou mega tristinho, ó Que o pai pediu o gol Ah, mas que bobão Dá para denunciar? Eu gosto de denunciar What the fuck, mano Tentei xingar o cara Não sei se foi Eu acho que não foi Mas, enfim Vambora Não dá Eu tô vendo o xingamento do outro cara Do outro time Vai, 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 vai Eita, essa foi perigosa Essa foi perigosa Mas, de boa Bola aqui, ó No ar Opa, olha só Eita, cuzão Ah, eu queria dar bicicleta Mas eu não sei a hora que o espinho acaba, mano Imagina que da hora Você perder isso aí Acabou É a vitória Se você gostou Deixa o seu like Seu favorito Se inscreve no canal É tudo nosso Peraí, vamos terminar bonita aqui, ó Não, eu terminei Ah, sim, ó Eu quero, ó Ah, dá para equilibrar que eu sei Eita, porra Então é nóis, mano Gostou do vídeo Deixa o seu like Tamo junto Um beijinho E lembrando Taca o like aí nessa bagaça Vamos quebrar mais um recorde Se você gosta de Rocket League Que é mais aqui no canal É nóis Fui Taca o like